O principal impacto dessa decisão do Supremo Tribunal Federal é mostrar como é necessária a alteração no nosso sistema tributário de forma a que o imposto sobre consumo seja sempre cobrado no destino. A decisão do Supremo Tribunal Federal vem ao encontro do que determina a Lei Complementar 116, que o município competente é, em regra, aquele em que localizado o estabelecimento do prestador. O projeto de reforma tributária propõe o quê? Que toda tributação seja jogada para o destino. Muito louvável é assim que é no resto do mundo, mas o problema é o conceito de destino. Você falou dessa decisão do Supremo, mas existe uma outra que diz respeito à constitucionalidade da Lei Complementar 157, que jogou a tributação de alguns serviços para o destino e o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais essas mudanças, justamente porque o conceito de destino não estava sendo bem feito. Então, esse é um tema muito importante para que a gente leve em consideração quando analisar esse projeto de reforma tributária que está tramitando o Congresso Nacional e criando uma série de questões que têm que ser examinadas a fundo. Obrigado. 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 Obrigado.